Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária para você de casa ficar bem informado de tudo que está acontecendo aqui na nossa Amazônia. Vamos conferir agora os destaques do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Suframa fecha 2013 com 11 bilhões em investimentos. A 200ª 60ª reunião do Conselho de Administração da Suframa marcou a aprovação dos 350 milhões em projetos, o menor volume do ano. A reunião contou com a participação do secretário executivo do MEDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ricardo Schaffer, que avaliou como positivo o desempenho do PIN em 2013. Segundo o secretário, houve em torno de 11 bilhões em investimentos no ano. O superintendente da Suframa, Tomás Nogueira, ressaltou que o PIN deve fechar o ano superando os 80 milhões em faturamento. Até setembro, o PIN apresenta um faturamento de 58,9 milhões. Política, economia, saúde, tudo isso você encontra no Jornal do Comércio, também na internet. Bom, e o ex-deputado federal, o Baldino Meirelles e ex-superintendente da Previdência Social no Amazonas, lança amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, na sede da Fê Comércio Amazonas, que fica localizada na rua São Luís, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, o livro intitulado Pingo nos Is. Fica o convite para quem está em casa. E agora vamos de cultura, porque estudantes e profissionais discutiram sobre o Vale Cultura, o projeto do governo federal que fornece R$ 50,00 por mês através de um cartão magnético pré-pago. Mais detalhes sobre este assunto você confere agora na reportagem. Esta empresa em Manaus convidou estudantes e profissionais para debaterem sobre o Vale Cultura, um projeto do governo federal que vai beneficiar cerca de 42 milhões de trabalhadores através de um cartão magnético pré-pago que vai ser validado em território nacional no valor de R$ 50,00 ao mês. De acordo com o gerente de relações Rafael Rodrigues, o projeto vai impulsionar o mercado cultural. O governo federal, através do Ministério da Cultura, estima que cerca de R$ 25 bilhões será injetado na economia, fazendo com que haja um impacto relevante no mercado cultural, uma vez que o Vale Cultura é destinado exclusivamente para a aquisição de produtos culturais. A intenção é que as empresas ofereçam o Vale prioritariamente aos trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos. Com o Vale, o trabalhador de carteira assinada vai poder ir ao teatro, cinema, museus, espetáculos, shows, circo, comprar livros, revistas e jornais. Para o escritor Márcio Souza, o Ministério da Educação também deveria investir no programa. Um investimento que direcione os jovens para o consumo da cultura, dando a oportunidade de ir adquirindo esse senso de direito à escolha, de liberdade para escolher, de ter informação para escolher e não ir na onda da indústria cultural, da televisão, do massacre da televisão. De acordo com a gerente do Serviço Social do Comércio no centro de Manaus, Vanusa Matos, a expectativa é que a cadeia produtiva do setor cultural cresça e se desenvolva na região amazônica. Destaco também a possibilidade de esse vale estar desenvolvendo o gosto da população amazonense, da população anauara por produtos culturais, pelos bens culturais produzidos na cidade. Para os estabelecimentos que desejarem aceitar o Vale Cultura, será cobrada uma taxa de até 6%. A modalidade está fazendo sucesso principalmente com as mulheres. A mistura de danças com a ginástica oferece uma série de vantagens para quem quer ter uma vida saudável e perder calorias. Um instrutor há pouco tempo no Brasil veio para o workshop mostrar outras técnicas da modalidade. É uma modalidade de gimnástica, onde se incorporam ritmos de salsa, merengue, cumbia, reggaeton, ademais. Pode incorporar ritmos internacionais, como o samba do Brasil. Além do samba incorporado, movimentos da capoeira também fazem parte do zumba. A preocupação não é só na perda de calorias, mas na saúde corporal e mental. É muito, muito bom para a saúde, não só corporal, mas também mental, porque aumenta a estima, também a parte física e também a parte psicológica. Prova disso é a dona Ana e a dona Marluce, que não se preocupam com a idade. Afinal, a saúde está em primeiro lugar. Porque meu médico aconselhou, porque a dança era bom para mim, para adquirir físico, né? E aí agora eu subo a ladeira, desço a ladeira e nada acontece. Eu vivia num momento vazio, procurando algo que preenchesse o meu espaço que estava vazio. E foi no zumba que aconteceu toda a minha inspiração. Bom, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas o VT que você acabou de conferir foi sobre o zumba. E atenção, como eu estava falando, em uma hora de atividade física praticando, esta dança você pode perder até 400 calorias. Realmente, todo mundo vai querer fazer, né? Para todas as idades, todo mundo pode participar. Lembrando que a atividade física faz muito bem para o corpo e também para a alma, principalmente quando envolve música. E vamos continuar nesse clima de cultura? Porque a Feira Internacional da Amazônia, FIAN 2013, é uma oportunidade, uma boa oportunidade para empresas mostrarem os seus produtos. O evento fortalece e atrai investidores para a região. Você confere os detalhes na reportagem. Exposições, palestras, fóruns fazem parte da programação da Feira Internacional da Amazônia. 310 estandes com os mais variados serviços promoveram os produtos da região para o Brasil e mundo. Esta empresa trabalha com o desenvolvimento de softwares e automoção. O público pode conferir todas as novidades destes setores. A novidade no setor de automação, como vocês podem observar, é o sistema de movimentação limote, utilizado para a movimentação de peças. Atualmente, a gente utiliza sistemas servocartesianos do mercado e hoje a gente utiliza o sistema eletromecânico atuante. Ou seja, você tem baixa volume de material e uma excelente movimentação na manipulação de peças. O tema central do evento é passe para o futuro e representa as novidades, além de tendências mercadológicas. A feira avisa impulsionar o desenvolvimento local. É uma oportunidade dos empresários da região poder vender seus produtos, tanto para fora do estado da Amazônia, como vender também para outros países. Então, estão muitos empresários interessados nesse produto, não só aqui da região, como de outras regiões e, principalmente, empresários de outros países. A expectativa é que 60 mil pessoas visitem os espaços durante os quatro dias. O empreendedorismo é um dos grandes destaques. Em uma área voltada para os negócios, compradores nacionais e internacionais realizam encontros com empresas da região. Riquezas naturais que existem aqui no estado do Amazonas e que eu estou surpreendida com o potencial da empresa dela em fornecer alguns produtos. Acho que tem muito a crescer. Láuria trabalha com produtos regionais. A participação nas reuniões entre potenciais investidores a oportunizou o conhecimento de novas tendências de mercado, além de possibilitar novas parcerias. Para ela, o evento proporciona expandir e divulgar seus negócios. É essa dificuldade muito grande de você estar sempre presente nos grandes polos. Então, assim, o Sebrae está trazendo para cá os compradores e a gente pode ficar cara a cara conversando e mostrando todo o produto. Bom, só lembrando que a Feira Internacional da Amazônia Fian 2013 vai até amanhã, este sábado, dia 30. E para você que vai ficar em casa, não vai conferir lá de perto, você pode conferir pela transmissão aí do AmazonSat. A transmissão começa a partir das 18 horas e você vai ficar por dentro de todas as tecnologias e inovações para os negócios que estão acontecendo aqui na nossa Amazônia. E o programa Amazônia agora vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque no próximo bloco vamos ter a presença da Vitória Régia, da escola de samba Vitória Régia, porque ela completa 38 anos de muito samba no pé. Não sai daí que a gente volta já, até depois do intervalo.